Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o porquê, depois de 35 anos, a Marinha dos Estados Unidos voltará a construir fragatas. A Muvon cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPI. Com mais de 700 clientes no último ano, a Muvon é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. O canal Hoje no Mundo Militar foi registrado pela Muvon. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. As embarcações de guerra, conhecidas como do tipo fragata, começaram realmente a se destacar a partir do século XVII. Inicialmente dedicadas ao papel de apoio à distância, explorando a sua velocidade e agilidade. Mas não se envolvendo tanto nos combates, devido a sua fragilidade e baixo poder de fogo. No século XVIII, muito graças aos franceses, as fragatas alcançaram a sua Idade do Ouro. Estabelecendo-se como embarcações ágeis, velozes, mas na mesma, com um considerável poder de fogo. E além de tudo isso, eram comparativamente baratas de construir e operar. Exigindo tripulações menores e menos esforço para manutenção e operação. No século XIX, com o advento dos navios a vapor, as fragatas continuaram desempenhando o seu papel primordial de escolta e apoio às grandes frotas. Mas no final daquele século, com a tecnologia dos motores avançando e se consolidando, abrindo caminho para o desenvolvimento de navios de guerra fortemente blindados, o termo fragata caiu em desuso. Com as novas embarcações blindadas, recebendo classificações como couraçados ou cruzadores blindados, dependendo do deslocamento. Foi apenas na Segunda Guerra Mundial onde o termo fragata voltou com força total, com a Royal Navy criando uma nova linha de navios de escolta e de combate anti-submarino, que eram maiores do que corvetas, mas menores do que destroyers, com esses novos navios recebendo a classificação de fragatas. Como a sua missão primordial era o combate contra submarinos, a embarcação não precisava vir muito armada, mas tinha necessariamente que ser veloz e ágil. As primeiras fragatas daquele período foram desenvolvidas especificamente para a missão de escolta de comboios de tropas e suprimentos. Com isso, começando a mudar no final da guerra com as classes Bay e Lock, tão ágeis como as fragatas de escolta de comboios, só que bem mais armadas e preparadas para o combate à superfície. Abrindo caminho para o emprego das fragatas, inseridas em grandes frotas de combate, reassumindo o papel que tinham desempenhado até o final do século XIX. Com o fim da guerra, as marinhas iniciaram um rápido processo de redução das suas frotas, um processo que afetou principalmente as grandes, pesadas e caras embarcações, como porta-aviões, encoraçados e cruzadores. Mas as fragatas, como eram muito mais baratas para manter e operar, começaram a atrair as atenções também dos Estados Unidos. Um detalhe curioso é que a marinha dos Estados Unidos não empregava o termo fragata para navios desse tipo, preferindo a classificação destroyer de escolta. Com os norte-americanos desenvolvendo, a partir dos anos 50, uma longa linha de destroyers de escolta, muito baseados na experiência acumulada durante a guerra. Com aquela marinha passando a usar o termo fragata, apenas em 1975, com a classe Bronstein, reclassificada naquele ano de destroyer de escolta para fragata. Mas a grande revolução no campo das fragatas na marinha dos Estados Unidos, veio naquele ano, com a classe Oliver Hazard Perry, com 4.200 toneladas, um comprimento de 124 metros, muito veloz, capaz de chegar aos 30 nós, e uma autonomia impressionante de 4.500 milhas náuticas a 20 nós. Foi a primeira fragata desenvolvida nos Estados Unidos, para ser usada especificamente como plataforma de mísseis guiados, podendo atuar para defesa antiaérea, antissubmarina e de superfície. Graças a sua elevada velocidade, podia também ser inserida em frotas navais, lideradas por porta-aviões, atuando no papel de escolta oceânica. Entre 1975 e 2004, foram construídas 71 embarcações dessa classe, com exemplares tendo sido operados por outras 8 marinhas, com destaque para a Turquia, com 8, e para Taiwan, que ainda opera 10 navios dessa classe, rebatizadas de classe Shang-Kung, com 8 delas construídas na própria ilha, sob licença. Foi a última classe de fragatas desenvolvida pelos Estados Unidos, que a partir dos anos 70 e 80, decidiu se focar em cruzadores e destroyers, nascendo naquela época, classes icônicas, como os cruzadores Tayconderoga, e os destroyers Arleigh Burke, com 70 exemplares já construídos, e com outros 20 encomendados. No século XXI, a Marinha dos Estados Unidos tentou inovar, criando um programa conhecido como Navios de Combate Litorâneo, resultando desse programa, a classe Freedom, e a muito avançada, a classe Independence, embarcações que, apesar de incrivelmente modernas, são excepcionalmente caras, com cada navio custando cerca de 360 milhões de dólares. De acordo com os especialistas navais, a Marinha dos Estados Unidos, errou ao tentar implementar, tantas novas tecnologias, nessas embarcações, resultando em navios, incapazes de entregar, todo o seu potencial, devido ao elevado custo de operação, ou a problemas relacionados, com o desenvolvimento dessas tecnologias. A situação chegou a um ponto tal, que duas embarcações, da classe Independence, uma comissionada em 2010, e a outra em 2014, já foram descomissionadas, em 2021, e 2022. Apesar da construção, daquelas embarcações prosseguir, o número de encomendas, foi radicalmente reduzido, deixando a Marinha dos Estados Unidos, em uma situação, bastante delicada. Eles precisam, com urgência, de um número maior, de embarcações de guerra, para enfrentar, o imparável ritmo, de produções navais, da China. Com os cruzadores, Taikonderoga, sendo gradualmente aposentados, com os destroyers, Arleigh Burke, sendo de construção, cara e demorada, e com os navios, de combate litorâneo, provando ser, uma grande decepção, a Marinha dos Estados Unidos, voltou-se novamente, depois de 35 anos, as fragatas, começando a construção, da classe Constellation. Constellation. São fragatas, grandes e pesadas, apenas um pouco, mais leves, do que os destroyers, Arleigh Burke, com cada embarcação, deslocando, 7300 toneladas. Tem um comprimento, de 151 metros, uma tripulação, de 200 membros, e pode alcançar, uma velocidade máxima, estimada, em 26 nós, com uma grande autonomia, de até, 11 mil quilômetros. Destaca-se também, nos armamentos, vindo equipada, com 32 lançadores, verticais de mísseis, habitualmente, mísseis de cruzeiro, Tomahawk, e antiaéreos. Além de, 16 lançadores, de mísseis, antinavio, de longo alcance, com tudo isso, apoiado, por sensores, de última geração, e o Aegis Baseline 10, o mais avançado, sistema de controle, de combate, do mundo. Com a classe Constellation, os Estados Unidos, tentam responder, ao enorme crescimento, da marinha chinesa, olhando para conceitos antigos, mas bastante consagrados, e implementados, com tecnologias avançadas, de última geração.